Música De volta com o nosso programa Espaço Formel, você que está ligadinho com a gente, olha o som, sobe o som aí, sobe o som aqui, o nosso editor que viu o som aqui. Pesta Junina tem música, tem quadrilha, tem comida típica, tem muita coisa saborosa. O nosso programa hoje é especial sobre comidas típicas juninas. E claro, que a gente escolheu o melhor lugar, um lugar que tem várias opções para você poder realmente aproveitar todos os sabores dessa época. A gente está uma panificadora modelo da Avenida Frey Serafim, acompanhada aqui desse Celente Chef, que é o Luciano Bispo, que já ensinou no bloco anterior uma receita que é típica desse período, que é o feijão tropeiro. Prática, fácil, rápida, poucos ingredientes e claro, muito saborosa, como tudo que você encontra aqui na panificada do modelo. E o programa hoje não para, tem muita, muita dica e muita receita aqui. A gente veio até a panificadora mostrar um pouquinho da movimentação, muita gente aqui caminhando. Olha, esse horário aqui já está todo mundo se deliciando, que o nosso presente está gravando aqui, movimentação grande. Porque assim, todo mundo sabe da qualidade dos produtos daqui, né? Então assim, e eu sempre falo, é de manhã, tarde, à noite, você tem várias opções. Qualquer hora pode chegar e... Começa com o belo café da manhã, depois tem o lanche da tarde, o lanche da noite, tem a sopinha, tem o almoço, que é uma delícia, né? Enfim, é um local certo para você que quer sair satisfeita, né, chefe? Chefe, então vamos falar aqui da nossa segunda receita, que é a canjica. A canjica é um prático bem tradicional e bem típico desse período. E muito prático também. E o melhor de tudo, todo mundo gosta, né? É um prato assim, muito saboroso. Então vamos listar aqui os ingredientes da nossa canjica. Isso, agora nós vamos botar aqui o milho, que é o sumo do milho. É o quê? O sumo do milho? Sim, como é que você fez aqui? É, corta o milho, passa no liquidificador junto com... Você cortou ele na faquinha, aí você passou ele no liquidificador com o leite. Com o leite, só o milho e o leite. E o leite. Aí pronto. Segundo, aí você vai peneirar. Deu sumo. Deu sumo, aí você peneira, tira aquele bagaço dele. Aham, certo. Aí agora vamos montar agora. Montar, né? Isso, aqui você vai ter o suco já do... Já pronto. Aí o que é que a gente precisa pra... Vem o quê? O leite condensado. Certo. O amido. Vem o covilho de milho e vem o açúcar, o leite de coco e a manteiga. E a manteiga, né? Isso. Ok, aí vai tudo junto. Tudo junto. Então vamos montar agora. Então começa com... Com o milho. Com o milho, né? Com o sumo do milho. É como a gente fala, como o suco do milho, né? Isso, é. Olha só. Foi batido com leite. Com o leite. Não coloca nada. Só o leite e depois peneira, né? Isso, pra tirar. Pra tirar aquele bagacinho, né? Que resíduo. Aí eu vou colocar o... Leite condensado. Que vai, além de adoçar, vai dar um sabor, né? É, vai dar um sabor. Leite condensado. Aqui você coloca logo... Você quer o polvilho doce ou é o amido de milho, né? É o amido de milho. É o amido de milho, né? Você coloca antes dos ingredientes que é pra dissolver junto com o leite condensado. Certo. Que é o que vai dar aquela... Que vai dar a mistura. Mistura a cremosidade, né? Isso, é. Olha só. Aí vai dissolvendo bem, né, chefe? Dissolve. Chefe, o que é que sai mais, assim, a procura? Panjica ou pomonha? Sai muito a pomonha. Eu adoro pomonha salgada. Aqui tem também salgada. Salgada, tem doce. Tem a doce. Salgada, é bom demais pra um cafezinho, né? Cortar a manteiguinha. É, porque assim, você não usa o sal e o açúcar, né? E é muito bom com café. Eita, que você pega uma pomonha quentinha, cortar e colocar uma manteiguinha. Eita, é bom demais. Sai de qualquer um, sai do regime. Essa aqui, foi a que você fez. Ela é doce ou é salgada? Ela é salgada. Essa aqui é salgada? É. Produção. Produção. Ela tá se beneficiando. Esquenta bem com essa pomonha, eu moro bem aqui. Ela já tá se beneficiando. Eu vou pedir pro menino, vem aqui, fazer pra mim, ó. Olha, corta essa pomonha, enquadra ali, esquenta e traz aqui pra gente mostrar e provar, tá bom? Já já a gente vai mostrar, então, a pomonha. A pomonha. Pra assinar a pomonha. Então, vamos lá. Agora, vamos botar só um pouco de açúcar, só. Açúcar? Só um pouco, é. Pra não botar só o leite comensado. Certo. Só um pouquinho, né? Aí, seguindo, eu coloco o leite de coco. Leite de coco, né? Olha só. O coco é um ingrediente muito presente nesse período, né? O leite de coco, pro mundo usar doce, pra canjica. É, pro bolo de coco. O bolo de coco. Muito usado, muito usado mesmo. É, é, é um ingrediente bem... Que não pode faltar. Não pode faltar no banjinho, né? Não pode faltar de jeito nenhum. Cocada. Cocada aqui. Tem muita variedade de cocada aqui. Depois a gente vai mostrar. A gente abriu ali, mostrando a mesa. Agora isso aí, agora é fogo, né? Ele vai fogo agora. É o ponto. Dá o ponto. O ponto. O senhor vai mostrar o ponto aqui, né? Mas é o ponto... É, aqui eu dei o ponto nele aqui, mas o ponto mesmo é o ponto. É o ponto. Vai pro fogo. Vai pro fogo, né? É, você vai se concentrar, aí você não quer que tá boa. E por falar da oponha, eu vou ficar lá aguardando aqui, chamando meu recadinho. Tá bom, chefe? Só que agora eu queria dar um recadinho pra você da Florencia. Veja só. A Florencia é sua loja de imóveis há mais de 60 anos e, claro, tem respaldo, qualidade e respeito pro seu cliente. Na hora de planejar cada ambiente da sua casa, seu quarto, seu escritório, enfim, sua sala, sua cozinha a dormir, claro que você tem que dar uma passadinha na Florencia. Sabe por quê? Porque lá você vai encontrar a melhor equipe pronta pra te atender e planejar junto com você aquele projeto que você tanto sonhou. Sem falar que você vai ter várias opções também no showroom da loja que vai poder te inspirar mais ainda. E a Florencia conta com um time de arquitetos super profissionais e, claro, só trabalha com móveis de primeira qualidade que não vão te dar dor de cabeça. E o melhor de tudo, vai deixar cada cantinho da sua casa do jeito que você sonhou. A Florencia, ela fica na Avenida Lia Jantade, no 1302, no Bairro Jockey. O telefone de contato é o 3233-0197. Foi rápida, né? Foi muito rápida. O tempo dela de cozimento é rápido também, né? É rápido, sim. Vamos mostrar aqui, ó. Olha só como fica cremosinha, né? Isso, cremosa. Só no ponto. E olha só, aqui, ó, quando eu pedi pra cortar a pamonha, é a doce. A doce. E a salgada. E a salgada, né? Só no ponto de provar as três, né? Só no ponto. Vou começar pela assadida, porque o prato ficou preparado agora, né? Então, assim, a gente tem que provar, mas vamos provar o cadastro indicado. Afinal de contas, gente, a gente tem que alimentar duas pessoas ao mesmo tempo, né? É. Eu acho que o canjito é legítimo. É legítimo, né? E é do próprio milho mesmo. Pois é. Do próprio milho. Sabe uma coisa que eu gostei também? O meu ficou doce. Pois é, é demais. Ficou no ponto. Ficou muito doce, né? Aquele doce que você ia ficar repunando. Sim, também. E esse aí não, não repunha. Você come e dá vontade de comer mais. Isso eu me fiz, porque eu já tô na terceira pê. Ficou mentira, eu acredito que ainda mais esse... Parar, né? Se eu não tenho que provar. Aí o sal é qual? O sal é essa? Essa aqui, né? Gente, mas a canjita tá delicioso. Tá, né? Aliás, não tem nada... Tem queijo? Ou não? Tem queijo. Tem? Tem. Todas eu levo queijo. Todas? É. Tem algum sal, ou seja, sem sal. É. O colo de pulmão. É muito bom pulmão. Ah, Mari. Você toma com cafézinho quente, de manhãzinha cedo, aí que é bom mesmo. Cafézinho, hein? É. Agora a doce. A doce. Boa também, tá? Mas essa aqui, tá bom demais, né? Essa é de sal. E é de sabor, que é um quinzão, que é um doce e um salgado. Tá bom prazer, né? É duas opções, né? É duas opções. Muito bom, viu, chefe? Parabéns. O mingau, ou mingau na canjita. A canjita ficou boa. E mais a canela, enfim. Olha só. E falaram, tá? Vocês, senhoras e senhores, falaram que o milho é muito bom pra levar a amamentar. Isso. Então é por isso que eu tô comendo muita canjita, gente. Muita panora. Muito bolo de milho. É, né? Pra vocês pensarem aí que eu como de manhã, né, chefe? É só seguindo assim. Ele fala que ela come, come, né? Ela tá igual logo pra hoje. Eu recebo orientações médicas, se estomir, não é muito uma produção de leite. E leite, ela tá comendo bastante hoje. E é que eu tô comendo várias opções de milho, né? Por dois, né? Olha, por duas. O Léo é menina. Menina, por duas. Por duas. Muito bom, muito bom. E ainda tem mais receita, né? Tem o bolo de milho. O bolo de milho. Tem o bolo de milho. Aí não tem, ele preparou tudo. Porque assim, não sei que a Lia tá grávida, ela precisa produzir bastante leite. Leite, mas tem o bolo de milho. É, o bolo de milho. Enquanto o senhor vai preparando tudo, vou dar mais um recadinho. E aí a gente volta... Com o bolo de milho. Com o bolo de milho, tá bom? Certo. E olha só, agora a gente vai pro nosso quadro Viver com Saúde. Pra te dar dicas e, claro, opções pra você manter uma alimentação saudável. Viver com Saúde. Oferecimento Farmácia Botica. Cuidando bem de você. O nosso quadro Viver com Saúde é um oferecimento das farmácias boticas. A gente já apresentou aqui pra você, em um programa completo, toda a linha de produtos Aroás. E cada programa, a gente vai te dar uma opção diferente pra você utilizá-lo. E, claro, sempre mantendo uma alimentação saudável e cuidando, não só da alimentação, você vai conseguir ficar em forma e vai conseguir perder aqueles quilinhos indesejados, né? A gente hoje vai apresentar pra você, da linha Aroás, é o chá verde mátia. Ali, eu conheço chá verde, todo mundo conhece chá verde. Só que o chá verde mátia, ele tem um diferencial. Olha só, pra começar aqui, ele já vem trituradinho em pó. O que é um diferencial já? Porque você não vai precisar dele, pra tomar o chá verde, ter que ir pro fogo, esquentar, deixar lá aquela cordão. Aqui já está no ponto de você utilizar e preparar o seu chá. Mas antes de ensinar você em casa como você vai preparar o seu chá, eu queria falar um pouquinho do chá mate. O chá verde mátia, que é um chá verde em pó, como eu já falei, que combina elegância e cerimônia japonesa do chá com benefícios proporcionais pelo chá verde. As propriedades do chá verde mátia fazem com que o vegetal produza mais clorofilo e, claro, ajudando assim a dissolver e eliminar aquela gordurazinha fácil, rapidamente. O chá verde, muita gente indica o chá verde, quem está de dieta e tudo, pra poder eliminar. E aqui o chá verde mátia, só esse aqui que você encontra em pó, você pode colocar na sua bolsa, você pode estar em algum lugar, estar no seu trabalho. Você só vai precisar pegar um pouquinho de água, esquentar em todo lugar, ter um micro-ondas. Você leva um pouquinho de água, pega um pouquinho de água, esquenta e você mesmo prepara o seu chá. O chá verde mátia, aroás, ele também é termogênico, desintoxicante, natural, diurético, aumenta a taxa do metabolismo do corpo, ajuda na redução de gorduras excessivas e melhora também a concentração, diminuindo a ansiedade. Nossa, esse mundo que a gente vive hoje, nessa correria, eu sou muito ansiosa. Então assim, eu sempre gosto de estar tomando um chazinho desse aqui, pra poder relaxar. E o melhor de tudo, tô falando, ah Lia, tira ansiedade, como dizem que chá verde dá insônia. Não, esse aqui não, o mátia não. Esse aqui do grupo aroás, o mátia que você encontra na farmácia botiga, esse não vai te dar insônia não. Então, muito simples, a aguinha morna aqui, o chazinho, que já é o diferencial, o pozinho aqui, tá vendo aqui? O pozinho, é só você colocar aqui uma colherinha, rapidinho, olha só, por isso que eu digo que dá pra você levar na sua bolsa. Colocou aqui, na aguinha morna, olha como é fácil, vou mostrar aqui, tá pegando aqui, Cleiton? Dá pra ver? Mostrou aqui, olha simples, dissolve rapidinho, você não tem que levar no fogo, você não tem que ter todo aquele trabalho. E você pode ingerir aí duas, três vezes ao dia, no seu trabalho, aonde você estiver. Pronto, chá verde mate aqui, farmácia botiga pronta, é só você tomar e claro, saboroso também, viu? Tem um aroma muito agradável e o melhor de tudo, vai te deixar livre de tudo de ruim que você comeu durante o dia. Vai eliminar e vai te desentorxicar com muita saúde. Então, vai em uma das farmácias botiga, pede lá, olha, eu quero chá verde mate aqui, que a Lia apresentou no programa Espaço Vormir. Viver com saúde. Oferecimento Farmácia Botiga, cuidando bem de você. Mais informações sobre os produtos aroados, acessa lá no nosso site, tem lá também, www.miaformiga.meionosso.com. Como também tem a receita da canjica saborosa, uma das canjicas mais gostosas que eu já comi, foi essa aqui hoje, do chefe Luciano. E ainda tem muito mais receita, além da canjica tem feijão e daqui a pouco tem outra receita bem chique e saborosa, rápida, que é o bolo de mim. Muita novidade ainda no programa Espaço Vormir. Por isso eu te convido a ficar ligadinho aqui com a gente, que o espaço vormir hoje, ó, está repleto. Eu vou continuar aqui tomando meu chá e no próximo bloco a gente volta com mais programa Espaço Vormir pra vocês. Muita novidade ainda no programa Espaço Vormir.